Posto quarentena, a mim que levava o pai a terra Posto quarentena, a mim que levava o pai a terra Fazer tudo esse tempo vale a pena A mim que unha pra ele onde pequena Um que levava o pai a terra Mostra a moraveza que cesárea vive E depois um que levava o pai a casa tututa Que o pai respira a música Doçura do sal de café Eternidade é pouco tempo a fazer com que fazê-me a boa Seu cheio de estrelas no praia deserto Somar lá manós E sofrá minha joia, minha cor da sinta e nós te fazê amor Minha lina da sinta e vou toco Distância que a porra te abelou-os Posto quarentena, a mim que levava o pai a terra Pra mostrar-nos que é de sua beleza A mim que nem pilão de pequena E coxa quarentena A mim que levava o pai a terra Fazer tudo esse tempo vale a pena A mim que unha pilão de pequena Minha lina da sinta e vou te abelou-os Minha lina da sinta e vou te abelou-os Que estava companheiro Nunca perdeva No som de tempo Tava já só nos dois Nota inteira Nunca pude Deixa perdido Em campo e magia Que notei Não tenho vontade Perdavo nem aperito Sinta e vou te abelou-os Enquanto a mim está guia Colabou o corpo Nenha corpo Dikel jeito Ouvi-me um voz Doce no ouvido Tá flã Cabo para No, 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 no Deli Cabo para No, 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 deli Unique no país Tempo para No ritmo suave Forte e coisa sabe Nos dois é tão sabe Let it go Let me show You're the way to go Isso me culpou A nossa drena É uma cena É uma cena Não vale a pena É muita drena Não tenho vontade E perdavo nem aperto Sinta e vou te abelou-os Enquanto a mim está guia Colabou o corpo Nenha corpo Dikel jeito Ouvi-me um voz Doce no ouvido Tá flã Cabo para No, no, deli Cabo para No, no, deli Deli Levanta-se Dugano-chau Fica doro Kinkachau Temorada Nenha petu A cada Tokyo Kintokau We gon' fly away Fly away We gon' fly away Fly away E tudo em contato E dita Tá bom E a peito Si me tivo Chega Enquanto a mim Tá guia Enquanto a mim Tá, me Colabou o corpo Nenha corpo Por aquele jeito Ouvi-me um voz Doce no ouvido Tá flã Cabo para Cabo para No Cora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Foi aquela que sempre no põe no primeiro plano Baby, pra que quem não se tá inventando? Sem nada de quem, quem não se tá fazendo, se tá dando certo Deixa o amor falar por si E o teu amor chama Nada nunca me esteve Deixa o amor falar por si E o teu amor chama Buen amor Amor de minha vida Minha fofinha linda Isso é tão amor e com saudade de bom Marca o que Deus dá Ninguém canta toma O nome está gravado na minha coração Deixa só no coração guiano Foi aquela que sempre no põe no primeiro plano Baby, pra que quem não se tá inventando? Sem nada de quem, quem não se tá fazendo, se tá dando certo Deixa o amor falar por si E o teu amor chama Nada nunca me esteve Deixa o amor falar por si Fala por si E o teu amor 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 de minha vida É bom Amor de minha vida É bom Amor de minha vida 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 É bom Baby, desculpa, não sabe mas fazer coisa que deixa triste com mim Mas tu é que é o único que te ama, tá fazendo tudo, não luta a te fim Amor, me cresce em tempo, meu corpo, meu corpo, meu corpo Sem regras, sem limites, sem pressa, foi meu sonho Cari ontem, cari hoje, já não prova, meu amor Talvez se me cuba, baby, prova Amor, sim, sem o amor, é um mundo Branco e preto, sem vida, sem cor Amor, sim, sem o amor, é um mundo Branco e preto, sem vida, sem cor Baby, é groove music Amor, me cresce em tempo, amor Minha corpo, meu corpo, meu corpo Sem regras, sem limites, sem pressa Minha sonho, cari ontem, cari hoje, já não prova, meu amor Talvez se me cuba, baby, prova Amor, sim, sem o amor, é um mundo Branco e preto, sem vida, sem cor Amor, sim, sem o amor, é um mundo Branco e preto, sem vida, sem cor Branco e preto, sem vida, sem vida, sem vida A CIDADE NO BRASIL 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 Ele me derreta o pós Adoro quando estás em cima Nada melhor que nós Debaixo dos lençóis Adoro quando fazemos amor É tão bom virar tua voz 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 Hoje, quando pensa Deixa o orgulho de lado Mas não fala Não tem que esquecer o passado Liberta Deixa tudo parar Não sabe mal ou fazer mal Mas mesmo assim, te corrigir Já erro Na vida é boa e normal Se não aceitar E nunca repetir Mesmo eu Tempo te cura Tudo emagre Tudo emagre Tudo emagre Tudo emagre Tudo emagre Tudo emagre Não sabemos fazer mal, mas mesmo se eu quero corrigir, não há erro Na vida errou é normal, se não há se tal, que nunca repetir, mesmo erro Tempo te cura, tudo é magoa, tudo é dor, que já não passa Tempo te cura, tudo é magoa, tudo é dor, que já não passa Bom dia meu amor, ainda bem, que acordaste, dormiste bem Linda como sempre, linda como sempre Levanta bebé, eu e tu vamos dar um rolé Mete-se um chinelinho no pé, não queremos estressar com ninguém Eu vou comprar pipoca pra ti, eh Decomar um poema pra ti, eh Depois vou-te levar pra um jardim, eh E arrancar uma rosa pra ti, eh Baby, follow me Follow me Vamos embora Vamos embora Baby, follow me Follow me Vamos embora Vamos embora Baby, follow me Vamos andar de mãos dadas Juntos lá na praça Pôr-te no colo Tomar um banho de chuva Beijos e abraços Sentir o teu corpo no meu Ser teu Picasso Pitar o teu rosto no céu Eu vou comprar pipoca pra ti, eh Decomar um poema pra ti, eh Depois vou-te levar pra um jardim, eh E arrancar uma rosa pra ti, eh Baby, follow me Follow me Vamos embora Vamos embora Baby, follow me Follow me Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Baby, follow me Prometo mostrar-te A felicidade Amor e amizade Baby, follow me Flávia 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 Por mais que digam não, eu vou dizer que sim Por mais que tentem destruir, eu vou construir Eu sei que entender, que nos é pra sempre Nos amor é tão forte É tudo com sonhar, homem, minha vida Teu jeito me enlouquece, teu abraço deixa leve Vou ter tudo como precisa pra mim Eu quero que o mundo está em 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 mim Oh baby, baby, baby Me sempre adoçam Quando combinamos tens desculpas Mas sempre adoçam Que quem está comigo Mas nós nunca chegamos a ficar Eu tenho o que esperar Pois não quero forçar Sei que tu comandas Assim vais me temperar a ti Quando não paro de pensar Como seria tocar e beijar os teus lábios O teu corpo a se respirar Enquanto eu fico a brincar com aquele teu mambo Vou fazer de ti minha boca Eu sou quando tens tempo pra mim Eu estou a fim Afim de tocar e salvar e como ninguém tocou Afim de provar e cular e porque eu sei que eu entro Vem sempre a me da doce 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 Vem sempre a me da entender Por que que contigo é sempre assim Podes dizer não mas sim mentir pra mim Dizes que vens me ver Mas não atendes quando eu ligo pra ti Eu não percebo porque é que continuamos assim Assim vais me temperar até quando Eu não consigo aguentar porque tu é sempre a adiar Me responde até quando Mas não atendes quando eu estou a perguntar quando é que vamos ficar Eu vou responder como Disse assim que é sempre a bom Penso quanto tens tempo pra mim Eu estou a fim Afim de tocar e salvar e como ninguém tocou Afim de provar e cular e porque eu sei que eu entro Oh baby Vem sempre a me da doce Sou Diz que vem sempre a me da doce Sou Diz que vem sempre a me da doce Diz que vem sempre a me da doce De como fui um bobo Te perdi por tão bobo Riquezidas Já nem sei mais Como tu estás Todo se foi Saudade, saudade, saudade e boa Onde tu estás Preciso te ouvir Aonde tu fores Galerinha, 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 bobo Estou com o receio que me falem que tens outro Sabes que eu não vou aguentar se souber que não há alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não há espaço para mais ninguém Eu não acho isso certo, não acho isso Mas preciso de ti é Preciso ouvir Preciso Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não é desta que acabo Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão bobo Uê, 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 uê Já nem sei mais Como tu estás Quando eu se for Saudade, saudade, saudade e boa Onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Galerinha, 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 bobo Fim de fêmea Sim, ca, o, te, o, a, o Para, o, como, a, o, por, e o, te, o Saudade e não matando Matando demais Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me enamorar É pedir demais De uma onça de novo De uma brazinha de novo Beijo mais uma vez Essa aguenta Que se pode Bebe Tenor de mim Vamos mi casa O que eu vou intenção La corazão Samo guardo sempre Sembo amor Misa te sufrir Que hasta consigo Consolar Se o amor Misa te chora Que hasta consigo Viver Que merece Que merece Que merece Es castigo Nunca merece Nunca merece Nunca merece Nunca merece Amor Que merece Que merece Es castigo Eu te dei vida Te dei amor, te dei carinho, te dei tudo Te tirei do chão, te meti no topo, te dei um mundo Mas mesmo assim, mas mesmo assim Você não soube valorizar tudo o que nós tínhamos Tudo o que nós tínhamos Me largaste assim, me deixando na mão Por um miúdo com papos de amor, com papos de paixão Sobre ilusão E quando tu não estás bem, não tens mais ninguém E quando tu, tu aí vens e me confundes Tudo Eu não entendo Me fala só, amor O que você quer de mim? Para fazer o que tu fazes Pois isso não é do bem Fala só, amor O que você quer de mim? Para fazer o que tu fazes Nunca sabe explicar Mas não, não tens que confessar o que eu Mas vou quem é metade Quem tinha medo de assumir Baby, é que eu tenho medo de assumir E que eu estou aqui E que eu estou aqui Boinha número um Não, não tens que confessar o que eu estou aqui E 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 que eu estou aqui Amém. 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 Hoje, não pensa, deixa o orgulho de lado, mas não fala Tem que, esquecer passado, me pensa, deixa tudo para... Concebimos fazer mal, mas mesmo se te corrigir, n'y a erro Na vida é rouen do mal, se não há se tal, e nunca repetir, o mesmo erro Tempo te cura, tudo mal, tudo doce, que já não passa Tempo te cura, tudo mal, tudo doce, que já não passa DJ, DJ, Rikis Idas Jantar, bom amor O que é senhor, é que eu não sei o que eu Só pode mudar de cura, de completa, minha alma A ordem da vida, não deixa de briga Se tudo está batreto entre nós dois Dime que tá ganha, nunca pode trocar E o sata deixa o nosso amor perdido Deixa só nosso coração guiando Foi aquela que sempre me põe no primeiro plano Baby, pra que que nós não sata invitar? Se nada de quem, que não está fuzzy, se tudo está certo Deixa o amor falar por si E o que eu chamo, nada nunca mistifou Deixa o amor falar por si E o que eu chamo, bom amor Amor da vida, minha fofinha linda Sem temor e com saudade de bom Amor que Deus dá Quem canta, toma O nome está gravado no meu coração Amor Já nunca sabei Já nunca sabei O maneira certo pra me explicar Este é o dor Que já me faze passar Que agora Vou ter medo de amar Entregar Só se o que for preciso, baby Pra trazer o amor de volta Outra vez Pra mim Parece hoje Mas feliz, baby O amor em que eu quero viver Me sou Me sou sem dor Amor, 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 amor Minha nunca tem sentido Seca de um tubo Minha amor, 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 amor Então pediu por cá Desiste de nós dois Nos amou Se nunca fica com mim Tudo te acaba Se nunca fica com mim Te acaba na nada Minha baby Diz que bobo deixa Meu coração só sabe queixa Não dá não dizer Só tá procurando De nós Eu tô Tão trazendo amor Que conta outra vez Pra mim Vou entrar Por ano Minha vida mais brilhou O que é lá, eu que venho, vai iluminar o destino Destino Papo me que sonar, que se consiga controlar Nada na mim, nada na mim Minha vida e amura, careciro e amura Já que me eu também, amura, careciro e amura Suram a matavica com você, mantela meu pê-pê Minha vida e amura, careciro e amura Suram a matavica com você, mantela meu pê-pê Minha vida e amura, careciro e amura Grigio e amura, grigio e amura Que se me explicou Così tudo significa pra mim e minha vida Apenas vogliamo orguém que Força no momento certo Na hora exato Não crea mal pro resto da minha vida Sempre E amura, grigio e amura, careciro e amura Você não está imaginando A maneira escutada Toma a sua atenção É aquela que trai pavor O jeito de você Com a minha vida não vou Que eu vou andar até desfilar Não imagina coisas que Só vou por ir fazer Deixar o amor Amor, amém Amor, amém Amor, amém Deixar o amor Amor, amém Amor, amém Amor, amém Deixar o amor Amor, amém Amor, amém Amor, amém Deixar o amor Será que já chona, chona pavor Meu jogo fica longe, acabou de recubar Tenho que controlar a situação Nos ligação, estás em direção Offline, nunca vou te atendir Amor, nunca creio pegar a mim Está ok Not mine, ainda nunca sumir Más de melhor assim A mil já creio, vai me botar em mim Na bom, na bom Nunca sabe que sei que vou ter Já vou pôr na bom Nunca sabe que sei que vou fazer Já vou ter na bom Como pode fazer que o equipe crê Já vou pôr na bom Já chona, chona pavor Meu jogo fica longe, nunca pode recubar Não tenho que controlar a situação Nos ligação, que eu tenho em direção Baby, nunca voltaste ali Mas por ter controle sobre mim Está ok E com mim, que eu decidi, é mais forte do que mim A mil já creio, vai me botar em mim Na bom Na bom Na bom Na bom Na bom No, na bom Na bom Nunca sabe que sei que vou ter Já vou pôr na bom Nunca sabe que sei que vou fazer Já vou ter na bom Como vou pôr e fazer que o equipe crê Já vou ter na bom No, na bom Riquisiras 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 Obrigado.